Rodrigo Garcia, quatro vezes deputado, empreendedor, um dos secretários mais atuantes do governo Geraldo Alckmin. Esteve por dois anos à frente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Seu trabalho ganhou destaque. Em 2013, foi chamado pelo governador para assumir outra pasta, maior e mais desafiador ainda. A Secretaria de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação. Levou sua experiência em gestão e ideias novas para gerir um orçamento de 13 bilhões de reais e projetos de grande importância para o desenvolvimento de São Paulo. Tarefa que abraço com muita vontade, com muita determinação e com muito entusiasmo. Salas de aula e laboratórios adaptados no interior de grandes carretas. O que elas transportam? Qualificação profissional. Instrumento de transformação que já contribuiu para a inclusão e mobilidade social de mais de 90 mil trabalhadores. São 50 opções de cursos nas áreas de confecção industrial, imagem pessoal, indústria, manutenção automotiva, hospitalidade. Maravilhoso, muito bom. Uma oportunidade muito boa para nós, para quem é humilde, que nós não temos recurso de fazer pago. A frota do Via Rápida ficou maior no último dia 13 de março. 17 novas unidades móveis foram entregues pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Agora serão 27 carretas percorrendo o Estado, capacitando pessoas. Quando a pessoa tem uma qualificação e tem a oportunidade de ter um emprego, isso significa dignidade, autoestima. E é isso que nós estamos fazendo com o Via Rápida, ampliando esses cursos para todo o Estado, fazendo cursos que são muito próximos daquilo que o mercado hoje precisa. Tecnologia e Inovação São Paulo é responsável pela metade de tudo o que o Brasil produz no meio científico. Rodrigo, além de ampliar as parcerias já existentes, Inovação. Reorganizou o CONCIT, Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, órgão que reúne institutos e profissionais ligados à pesquisa e conta com a participação de representantes do setor produtivo, parceria fundamental que vai aproximar cada vez mais as ações do governo com as demandas de mercado. Crescimento Rodrigo acompanhou obras de perto, cobrou agilidade e novas faculdades e escolas técnicas foram entregues à população. Uma delas é essa aí, a nova sede do Centro Paula Souza e a Etec Santa Efigênia da capital, onde foram investidos 85 milhões de reais. São quase 15 mil metros quadrados de área construída, um quarteirão inteirinho, um projeto muito bonito e uma obra muito bem feita. Isso vai revitalizar a região com mais de mil pessoas entre professores, funcionários e alunos também. Nós tivemos uma rede que foi expandida nos últimos anos em mais de 300%. E o que o governador Alckmin determinou a mim, a professora Laura Laganá, é que a gente possa ampliar ainda mais a rede. Nós já temos mais de 41 novas unidades planejadas entre faculdades e entre escolas e queremos ampliar ainda mais. Só essas 41 unidades vão representar mais 30 mil alunos para a rede e nós queremos chegar rapidamente em 400 mil alunos, sem perder a qualidade, que é a grande preocupação que nós temos em expandir o ensino com qualidade. Quando você já tem um curso e você fala de E-TEC, o currículo já fica diferente. Então, o valor remunerado fica bem melhor. Oportunidade. Para a Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP, Rodrigo também lutou e conseguiu melhorias. O número de vagas foi ampliado em 25% e apresentou um conjunto de medidas que vão ter reflexos diretos no dia a dia da instituição. Investimentos que somam mais de 5 milhões de reais. Modernidade. Essa turma já entrou para a história. É a primeira a receber o diploma de pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. O curso, semipresencial, foi oferecido em parceria com a Unesp em 21 cidades e teve duração de 3 anos e meio. Empreendedorismo. Boas novas também para o setor de pequenas e médias empresas, como o da panificação. Linha de financiamento a juros zero para máquinas e equipamentos novos. Agilidade. O Via Rápida Empresa foi ampliado na gestão Rodrigo Garcia, proporcionando mais agilidade e menos burocracia. A implantação do MEL, modo eletrônico de licenciamento, passou a atender os 645 municípios. E até o final de 2014, será possível fazer a abertura de uma empresa pela internet. Competitividade. Rodrigo trabalhou muito para atrair mais indústrias e gerar mais empregos para São Paulo. A Mercedes-Benz é um exemplo. Anunciou investimento de meio bilhão de reais e mil novos postos de trabalho em Iracemápolis, interior do estado. Em 2013, o total investido no estado chegou a 5,6 bilhões de reais, com estimativa de criação de 10 mil novos postos de trabalho. São Paulo se sente engrandecida de receber esse investimento, porque isso comprova o investimento que São Paulo faz em inovação, em competitividade, a nossa infraestrutura, a nossa mão de obra qualificada. E o investimento é muito bem-vindo. Rodrigo Garcia. Político inovador e gestor experiente. 16 anos de dedicação ao estado de São Paulo. O Rodrigo é campeão. Campeão. Porque tira, tem boas propostas e tira do papel as boas propostas e coloca em prática. Então, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.